Se arrombaram o Brasil, os foros concretizaram as chaminéias de buraco, ainda dobraram-se Não vê se perdeu no pé com o tio? Eu não gosto de buraco, eu quero, quero, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Aê, opa, quem acha que a vida é dura, a vida não vem com o braço Se bula não vai, é um bapa que vem, quem pensa que é, não sabe demais porquê Balando que é balandro, balando demais, balando que é balandro, balando demais Balando que é balandro, balando demais, balando que é balado Se bula não vai, é o bapa que vai, é culpa E acha que a vida dura Na vida não tem não pra sonhar Se nunca não vai Que Deus aqui é Não chame mais Mas não quer mal, não quer mal, não quer mal Mas não quer mal, não quer mal, não quer mal Mas não quer mal, não quer mal Para o Chango E é 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 mal Eu não sei o que falar Eu não sei o que pensar Talvez o que eu cantava É meu agradecer Pra você que está aqui E que a vida não vai superar Quando a gente se pode dançar na parada Olha para o lado Porque uma brosa Bem certa Tirando as arestas Dispensas Concretas Estéticas Estéticas A latitude A vida não vai superar E é mal Eu quero Dar o Emanouco Peixinho Flamento Negro Peixinho Flamento Negro Eu não sei o que é o caráter, mas me agir Ferejado de fato, vou tocar aqui com o meu amigo Eu não sei o que é o caráter, mas me agir Começando eu não sei o que é começar, eu sei que a gente está Começando a acelerar, os caminhos são feitos E olha, às vezes eles têm de ser feitos, garanto meu amigo Eu não sei o que é o caráter, mas me agir Tem uma coisa no mundo que não se projeta, não preste Mas eu sinceramente não sei o que preste, não preste Eu só sei o que o cheiro me entrega e a velha bonita, a desculpa mal vista O não ser está, não poder receber, vou sair correndo desses caminhos Desacuente a garota, pois o pressuposto é um tiragoso E mais uma linda do Maurício, nação holandês, um ator E mais uma linda do Maurício, nação holandês, um ator Esses poetas que pintaram o couro, desceram o recife abaixo do nível do mar E fizeram números e arestas, arquitetos Há mil inquéritos, sei lá quantos anos, Brasil, olha lá Já estamos na batalha há muito dois anos, entendeu? E olha linda, um carro com uma bateria Quando a vida deve ser, quando o mundo deve ser Quando a vida deve ser, quando o mundo deve ser Quando a vida deve ser, quando vai dizer no nosso sistema E cantando os seus filhos pra guerra No meio disso, puta, não linda, não linda, não linda Algo que vai atrás, eu era o povo. Naca tudo, não tava, a toda a gente me trocadinha Vou todo lado, maltrativo, maldada, maltrativo e maltratado O mundo e a gente vai o fundamental Quem vai abrir as portas, que abrirá a Babilônia Essa música é minha de Alexandre Chorão, me jogou E eu só quero trazer pra você, mundo livre, meu boiado, meu mestre Meu boiado, filho de castanha Sem ter a vergonha de tocar, tomando pra você Bach Simpson, Bach Daniel Não parei por aqui, vamos ter que ouvir Companheiro e amigo, colega, cearense Tocou mortadela como eu Trago aqui, senhoras e senhores, meu companheiro amigo Gompas Um dos maiores músicos do mundo Que tá aqui na praça, mudando os caminhos, mexendo a guitarra Varado, catatau Tira pra ver, vai, tira pra ver Eu vim te enganando e pagar Vim o brato pra lá e pra cá Vim o carnaval, jogando no bruxo Saiu do mar, que virou o gabiru Eu sou juro Eu nunca vi tamanha descança Quanto mais miséria tem, mas eu não vou ameaçar Peguei uma laiça da vela Chegou-lhe a passando com a vela Pegou-lhe a janela Aí é minha velha E com a ideologia É impossível E com os lágrimas Eu não posso desorganizar E eu me organizar Eu me organizar E Chico Sai Da lama não cálcio cuba- conjunto Parentar Vai pra nua Xã Quanto mais ele Qual o fama do rio, é o suficiente, é o mundo que toca Digo lá, tu não vai pegar E o cara que te mata no rosto Sobido, mas alguém que não vai vir Onde você vai? O outro é para ti, então entro lá Toda minha limpa do mundo É o melhor A abrata SuperSign E agora Muito obrigado, palme A abrata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL